Voltamos então para o nosso quinto episódio, em que vamos fazer aqui mais algumas coisas interessantes no jogo, portanto... Entretanto, vamos começar por explicar aqui mais umas coisas, portanto... Este local que é o hangar de veículo, neste momento ficou assignado a esta nave, até nós levarmos a nave para o outro lado e a pousarmos lá. E o que ele nos está a propor aqui é construir algo em cima da nave, portanto, a tal armazenagem grande, um assente, portanto são as duas hipóteses. Esta armazenagem grande não é uma coisa muito inteligente porque depois não podemos usar a nave para mais nada, portanto isto é para a outra nave maior. E vamos então dar uma volta, portanto vamos então tentarmos aqui organizar. Nós temos aqui um pedaço, temos aqui uns quantos nós de resina que eu vou retirar. Vou colocar aqui num sítio onde haja espaço para podermos continuar com a nossa exploração e a nossa recolha de mais materiais. Vou recolher os cordões e vou largar este alumínio aqui a um local. Aviso-vos já que mais cedo ou mais tarde a vossa base vai estar tão confusa que vocês não vão conseguir perceber onde é que vocês têm os recursos. Mas é só uma dica porque, como se chama dizer, been dead undead got the t-shirt. Vamos então explorar aqui este espeto que me parece ser onde eu disse que era a nossa base, mas acho que não. E aproveito para vos mostrar aqui uma fonte de energia renovável. Isto não é piada, é mesmo verdade. Nós chegamos aqui e recolhemos vários pedaços de energia. Tipicamente está praticamente 3 ou 4, pouco mais. E quando voltarmos cá daqui a pouco, esta base já terá mais energia. Vou colocar energia aqui porque ela vai servir literalmente como combustível. E agora é aqui onde eu penso que seja, não, não, isto era o outro lado. Vamos então navegar um pouco mais. Ok. Vamos continuar a andar. Agora aqui temos uma fonte de oxigênio. O oxigênio também pode ser minerado. Este que eu já vou aproveitar e demonstrar. Oxigênio pode ser minerado. Da mesma forma. Isto não nos dá quase 3, portanto eu já vejo alterações no jogo. Desde a última vez que eu joguei porque isto dava mais do que 3 unidades. Entretanto, a unidade que fica aqui, que nós temos aqui na nossa ferramenta, só vai funcionar se eu, por exemplo, vier aqui, que está aqui um pedaço com oxigênio e recolher aqui um pouco. Ok. Já fiz mais um, portanto, já chega. Vamos trocar, vamos colocar aliás, vamos colocar no rover este pedaço e vamos dar mais uma voltinha com cuidado porque agora temos aqui uns buracos. E, ora, temos aqui um pedaço de composto que eu vou recolher. Porque é um dos recursos mais importantes do jogo. Aliás, praticamente no jogo tudo é importante, mas vai chegar uma altura em que nós vamos querer ter composto e não vamos encontrar nada perto. Entretanto, vou também revelar que quando nós visitarmos outros planetas, o que é muito comum aqui, ora, eu não posso deixar este pedaço de energia, recolher aqui a ferramenta, vamos guardar este pedaço aqui. E, neste momento, só temos um sítio para pôr composto, que eu vou já colocá-lo aqui, porque em breve vamos andar e vamos gastar este pedaço de energia, estes dois pedaços. Ora bem, a nossa base, a nossa base está ali ao fundo. Agora, para que lado aqui eu vou... Vamos ali, há ali uns destroços e vamos ver o que é que está aqui agora. Uma entrada de uma gruta, andar com cuidado porque é muito fácil cairmos com o rover lá. E, se a distância for muito grande, o que nos acontece é que nós perdemos o rover e perdemos o nosso pequeno astronauta. Agora, vamos então, orgânico, não interessa, alumínio e alumínio. Temos a mochila cheia, portanto, neste momento, o que eu posso ver é o que é que há aqui. Temos aqui mais um, mais um banco, titânio. Entretanto, esta é a altura ideal para eu vos mostrar a importância... Ops, aconteceu aqui um disparate, exatamente. Segurá-lo aqui. Portanto, o que vamos fazer é... Vamos criar um sinal. Um sinal é um equivalentão, portanto, em inglês é um beacon. Vamos colocá-lo aqui. Ele vai deixar esta marca e esta marca vai ser visível de longe. Portanto, entretanto, não vou fazer mais nada. Agora, posso recolher aqui o titânio. E, em princípio, posso colocar aqui a energia neste sítio. E o alumínio aqui. E, entretanto, vamos voltar à nossa base, só para fazer a demonstração. E a nossa base fica ali para aquele lado. Portanto, assim que nós nos afastamos um pouco... Vamos só parar aqui o rover e já temos ali uma marca. Há ali qualquer coisa nossa. Quando chegarmos à base, é provável que nós não consigamos ver pela distância e pela curvatura. Porque o jogo, mal ou bem, simula um planeta e os planetas são redondos e não espalmados, como muita gente acredita. Vamos lá ver então, parar um bocadinho. Ora, agora que o sol não se vê, mas temos ali o local onde nós deixamos. Há uma altura em que nós vamos ter, por exemplo, ou temos muitos recursos e não os conseguimos transportar, porque só temos um rover construído, não temos mais. Agora, ops, vou voltar atrás. Entretanto, já houve aqui um pequeno acidente. Este dá a sinergia. Vou colá-lo aqui. Quando for gasto, vai aparecer o oxigênio. Não faz muita diferença, mas pronto. Ora bem, então, vamos construir armazenamento. Nós precisamos de construir armazenamento. E para isso vamos gastar aqui alguns pedaços de composto, que aliás até nem estavam neste... Estavam na minha mochila. Aqui, vamos colocar já estes dois. Vamos fazer mais armazenamentos. Aproveitar que temos sol. Não sei se vamos ter sol. Não vamos ter sol. Já não vamos ter energia para fazer mais. Talvez... Pô, ainda temos para fazer mais outra. Estes painel estelar já estão fechados. É uma indicação que nós não temos mais energia, mas aparentemente dá algo aqui. Ou então foi aquela pequena energia. Exatamente. Veio do painel solar. Mas... Eu posso carregar o resto. Ele está carregado. Muito bem, então. Vamos colocar... Ops. E o nosso rover. Vamos buscar o nosso rover para aqui. Aqui umas quantas voltas. É preciso mudar estas pedras. Não são... Não dá para mudar de sítio. Portanto... Por isso é que eu... Exato. Por isso é que eu não coloquei... A base... De veículos num sítio com pedras. Afinal não foi assim tão burro como pensava que tinha sido. Deve ser este. Ah bem. Então vamos agarrar aqui. Nesta armazenagem. Não. Não é esta. Não pode ser esta. Porque esta não tem os painéis que nos fazem falta. Vai ser esta. E vamos simplesmente transferir. Aquilo que não nos faz falta agora. Que é o alumínio. Eu tinha um local aqui com alumínio. Exatamente. E estes são os dois recursos de oxigênio. Que eu não sei muito bem o que é que vou fazer com eles. Mas... Não. Não. Aqui. Ok. E... Aqui. Muito bem. Portanto temos... Ah. Temos aqui um plástico titânico. Vamos deixar na base. Porque em principio não vamos necessitar dele agora. Isto é tudo cobre. Aqui é... Alumínio. Aqui é cobre. Vamos passar esta armazenagem para aqui. Vamos fazer aqui uma pequena transferência. Aqui. E ali. Vamos colocar também. O... Titânio. Aqui. Não temos mais... Ah. Temos a mais alumínio ainda. Ok. Excelente. Portanto. Como estão a ver. Temos então ali. Aqui. Além de um planeta aparecer no horizonte. Temos aquele... Ah. Aquele marcador. Vamos agarrar. Então no nosso carro. Vamos dar uma volta. Em direção. Noutra direção qualquer. Isto é completamente arbitrário. E interessa irmos explorando. Bastante. O nosso horizonte. Ora. Consegui um buraco. Vamos aproveitar que temos alguma energia. E vamos. Tapar este buraco. Sabemos que é muito fácil. De cair. Para. Pronto. Não está perfeito. Mas é o que podemos ter. Ora. E nós viemos. Dali. Temos esta torre branca. Agora. E vamos continuar nesta direção. Ora. O que é que nós temos aqui? Temos aqui. Algo estranho. Vamos. Tentar ver o que é que é isto. Ver se há aqui qualquer coisa. Ou se isto é um objeto. Vivo. Temos aqui um desconhecido. Que infelizmente não podemos transportar. Neste momento. Teríamos que deixar aqui. A base. Temos que deixar aqui isto. Para poder transportar. Portanto. O que eu vou fazer. Vou deixar. O desconhecido aqui. O mesmo sítio. Para. Voltar aqui. De ir cá buscar. E entretanto. O que eu vou fazer. É. Apanhar um pouco deste. Deste. Composto. Que aqui está. Para podermos fazer ainda mais coisas. Portanto. Isto rapidamente. Passamos numa situação. Em que tudo é interessante. Para uma situação em que. As coisas. Ficam um pouco entediantes. Nada. Nada muda. E estamos sempre a fazer. Aparentemente. As mesmas coisas. O que acaba por ser um pouco. Verdade. Agora. Neste momento. Eu até vou. Não vou. Recolher muito mais. Porque. Só tenho lugar. Para. Para. Para mais cinco. Deve ser o suficiente. Para conseguir apanhar. Este local. Estava. 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 Bastante. Concentrado. Estava. Estava. Bastante. Concentrado. De. De. Composto. E. Vamos ver. Rapidamente. Ora. Já temos um a mais. Vou tentar. Fazer uma brincadeira. Isto. Nem sempre. Funciona. Uma. Que é. Colocar. Aqui. A flutuar. Armada em parvo. Vai ficar aqui. E. Nós vamos conseguir. Transportar. Mais um composto. Que eu tinha a pousar aqui. Ora. Nem mais. Para mais. E aqui. Sabemos. Já. Que temos aqui. Também. Uma gruta. Ou. Uma entrada. Para uma gruta. Que. Será. Eventualmente. Alvo. De uma exploração. Futura. Ora. Vamos lá. Voltar. A base. Vamos ver. Se eu consigo fazer aqui. O brilheiro. De captar. O nosso rover. Não perdemos nada. A não ser que. Isso implique. Que nós demos. Uma queda. Elevada. E. É a queda. Que acaba por nós. Tirar energia. Por assim dizer. Ora. Muito bem. Então. Onde é que eu vou pôr. Vamos ligar aqui. Vamos. Ligar o rover aqui. Que ele pode ser ligado. Dos dois lados. E vamos pôr. A armazenagem aqui. Vamos ver. O que é que nós temos. Mais de opção. Para construir. Além da armazenagem. Ora. Podemos construir. Uma turbina eólica. Que precisa. De dois de alumínio. Também podemos fazer isso. É outra fonte. De energia. Para bateria. Precisamos. De lítio. A geradora. O gerador. Aqui é interessante. Porque é um gerador. Que funciona. A carvão. E torna-se interessante. O gerador. Quando vamos. Para um planeta. Que não tem. Um planeta. Que está muito escuro. Sempre. E que não tem. Fontes óbvias. De geração de energia. Então. O que nós fazemos. É. Mineramos todo o carvão. Que conseguimos. E para levar. Para transportar para esse planeta. Para ser a fonte. Fonte de energia. Porque. Cada base. Que nós. Construímos. Num planeta. Externo. Ou planeta. Diferente deste. Temos que transportar tudo para lá. Porque provavelmente. Não há abundância. Nem de resina. Nem de. Neste caso. De composto. Que são as duas. Dos dois. Elementos principais. Para isto. Portanto. Temos de fazer. Podemos construir um outro assento. Um painel solar. A armazenagem. E. A turbina eólica. É preciso alumínio. Portanto. Eu posso ir buscar. Dois pedacitos de alumínio. Não é este. Aqui um pouco trocado. Ora. Isto é cobra. Alumínio. Para aqui. E. Alumínio para ali. Vamos construir. Então. Uma turbina eólica. Vamos colocar aqui ao lado. Aqui. E. Já temos algo. Que está a produzir. Energia toda entretida. Com o vento. Era interessante. Que nós conseguíssemos. Ter bateria. Portanto. Só temos que. Eventualmente explorar outra gruta. Noutro local. Por forma. A que. Consigamos fazer o resto. Portanto. Agora não vamos ter. Mais nada. Para construir. Eu vou. Transferir. O composto. Aqui. Para outra. Armazenagem ao lado. Para poder. Voltar. Ao meu rover. E dar uma voltinha. Com. Aliás. O que nós podemos fazer. Entretanto. Até é o seguinte. Vamos lá buscar aquela. Aquele desconhecido. Não nos custa nada. Temos bastante energia. E agora com. Turbina eólica. Já conseguimos. Ops. Ainda não foi desta. Não. Com a turbina eólica. Até conseguimos. Recarregar. Só pelo vento. Portanto. Nós precisamos estar. Hiper ultra dependentes da. Para. Ora. Vamos sair então. Apanhar. Colocar aqui. E vamos voltar. Pode ser que esta. Pesquisa. Nunca. Nós nunca. Sabemos. O que é que a pesquisa. Nos vai trazer. E é sempre. Importante. Nós tratemos. De fazer isso. Cada vez. Que. Tinhamos a oportunidade. A pesquisa está do outro lado. Mas nós podemos parar aqui. Um bocadinho mais. Ops. 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 Resina. Bem. Bem que eu estava a falar de resina. Esta pesquisa não nos serviu de nada. Entretanto conseguimos fazer a recarga completa. A partir disto. E o rover. Para alguma razão. Desligou-se. Ou não. Estranho. Vou ligar o rover. No outro lado. Vamos ver se nós conseguimos fazer a ligação para que ele carregue, exatamente. Agora sim podemos agarrar nisto e colocar e eu posso criar, posso aproveitar para criar mais armazenamento, porque vamos precisar de um por quase todo lado, vamos colocar para aqui, vamos esperar que o vento da turbina eólica carregue e aqui é um dos pontos interessantes é quando nós conseguimos ver de onde é que vai a energia de um lado para o outro. Acho sempre fascinante quando os programadores se preocupam com pequenos detalhes, como estes o que dão uma riqueza bastante maior ao jogo. Ok, pronto, e entretanto agora provavelmente vamos fazer uma pausa, fazer novamente uma pausa para os vídeos também não ficarem demasiado longos e rotineiros. e pronto, vamos só mudar isto para aqui, ou mesmo para aqui, ora, não é na altura em que vai chegar uma tempestade e eu não vou morrer na tempestade esta vez, e vou parar o vídeo a tempestade irá passar e depois vamos continuar a seguir isto, o que não faz sentido, até porque não se ouve muito bem o som da voz com um volume bastante alto. Portanto, até já. Tcharak Tcharak Se inscreva no canal.